Personalidades receberam a medalha da Ordem 2 de Julho Libertadores da Bahia, a mais alta honraria do Estado. O ex-governador Nilo Coelho foi um dos homenageados. A reportagem que a gente confere agora é de Tayhane Barros. Uma noite especial e de muitas emoções no Museu de Arte Contemporânea. Diversas personalidades e instituições baianas foram condecoradas nesta terça-feira com a medalha da Ordem 2 de Julho Libertadores da Bahia. A mais alta honraria do Estado foi entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues. Eu me sinto muito feliz em estar nesse momento como representante do Estado, como um grão-mestre que entrega as medalhas a essas pessoas. Eu espero que essa simbologia da medalha seja um reconhecimento das pessoas que de fato lutam e lutaram e resistem em momentos difíceis da vida, mas também que estimule a outros a reconhecerem nessas pessoas a oportunidade de continuar lutando. Um dos homenageados da noite foi o ex-governador da Bahia, Nilo Augusto de Moraes Coelho. Nascido na cidade de Guanambi, a mais de 600 quilômetros de Salvador, Nilo Coelho foi eleito quatro vezes como prefeito de sua terra natal. Ex-deputado federal e também vice-governador do Estado. Pela sua importante contribuição e atuação de destaque em prol da garantia da liberdade pública e política no Estado, ele recebeu a outorga de comendador. O governo tinha uma responsabilidade muito grande. E aí eu levei a educação, a saúde e o progresso. O trabalho foi bastante. Essa época que nós ficamos, que Nilo ficou no governo, trabalhou muito, foi tudo assim. Ele fez porque ele gosta de trabalho. Eu quero, em nome da nossa família, agradecer ao vereador Jerônimo Rodrigues pela lembrança e pela justa homenagem, concedendo a Nilo Coelho a medalha 2 de julho, uma medalha que representa a liberdade do nosso extraordinário Estado da Bahia. Nilo tem um trabalho excelentíssimo, prestado, não só em Guanambi, mas em toda a Bahia. Então, muito feliz por tudo isso aqui. É um momento de reconhecimento para diversas pessoas que contribuíram com o nosso Estado, de alguma forma. Então, nós temos aqui políticos, temos aqui pessoas da sociedade civil sendo homenageadas. E é uma alegria poder participar e acompanhar aqui e rever alguns amigos que estão sendo homenageados. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado e o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia também receberam a honraria. O Tribunal de Justiça se sente honrado em ter o reconhecimento do governo do Estado pelo esforço que nós estamos fazendo para levar o cidadão a uma justiça mais rápida, mais célere. Para mim é uma honra muito grande, só me dá mais responsabilidade para continuar lutando, para tentar diminuir principalmente as desigualdades que atingem a maioria do povo brasileiro e da Bahia. Os homenageados receberam medalha em seus três graus de importância. Gran Cruz, Comendador e Cavaleiro. É muito gratificante em vida poder participar e ter essa nação no reconhecimento da cidade, do Estado e do mundo. Desde a época da independência até hoje a gente continua lutando, né? Mas, então, muito justa essa homenagem. Eu estou feliz. Olha, parabéns aí aos agraciados, como se fala, que continuem honrando o merecimento dessa medalha, tá bom? Vem o que? . PlayStation. .